Você vai assistir a partir de agora a programação religiosa do seu canal 10 Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale Não deixa só, velando está Nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos Em suas mãos, segurando estará Bom, em tudo devemos dar graças a Deus E estamos dando graças a Deus agora porque estamos juntos E estamos numa grande obra A qual ocupa a nossa mente, o nosso tempo Ocupa o nosso coração Que é a obra mais importante que um homem pode realizar na face da terra É aquela obra que se trata da salvação de vidas Uma obra eterna que leva pessoas para a vida eterna Arranca as pessoas do fogo do inferno Arranca as pessoas das mãos do inimigo E coloca nas mãos do Altíssimo Então essa é uma obra maravilhosa que não tem preço Então nós estamos fazendo uma obra maravilhosa Concorda comigo? Vamos ler então Gálatas 5, 19 a 21 Hoje, vamos ver isso Gálatas 5, 19 a 21 Vamos ler Ora, as obras da carne São manifestas Imoralidade sexual Impureza e libertinagem Idolatria e feitiçaria Ódio Ódio Discórdia Ciúmes Ira Egoísmo Dissensões Facções Inveja Embriaguez Orgias E coisas semelhantes Eu os advirto Como antes já os adverti Aqueles que praticam essas coisas Não herdarão o reino de Deus Tá lido? Antes eu queria fazer uma pergunta Você acredita na palavra de Deus? Bem sei que acredita Você acredita que existe um Deus verdadeiro? Bem sei que você acredita E ele mandou Que fosse escrita essa palavra Uma advertência Um rastro de onça Deus faz como os pais fazem Menino, para com isso Senão eu te bato Menino, para com isso Deus faz assim também, meu querido E ele fica advertindo Cuidado Não faça isso Cuidado Uma hora você vai Olha Cuidado Não faça isso Não faça aquilo Deus também faz assim É porque ele nos ama Ele poderia já Do começo já Dar um tapa no pé do ouvido Assim Deixar o camarada Surdo de um ouvido De uma vez Já jogar o bicho lá No precipício E deixar Quebrar todos os ossos Mas ele não vai fazer isso Meu querido Nunca ele vai fazer isso Ele apenas diz Tome cuidado Porque você está escolhendo O seu caminho É isso Tome cuidado Você está usando a sua liberdade Cuidado É igual isso aqui Você vai usando Você vai usando Você vai usando Depois aparece lá Não tem mais Se quiser Você tem que pagar de novo Você usou tudo Não soube usar Não foi comedido Não é verdade? É uma coisa Cuidado Isso aí vai dar Depois não volta Isso aí depois não volta Ameaça Ameaça de Deus É uma coisa boa demais Uma coisa boa demais Maravilhosa A gente não gosta De ser ameaçado Que a gente é vaidoso demais Demais A vaidade é Está-se na flor da pele Mas a vaidade A 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 Quais são as obras Da carne E a respeito das quais Paulo dizia Eu advirto que Quem Está fazendo isso Se você morrer assim Você não vai herdar o reino de Deus Eu estou já te contando Já está declarado Ele diz assim Quais são As obras da carne Imoralidade sexual Tocou no ponto certo Tocou no Naquele Aquela rodinha do meio Lá Tem uma roda grande Tem outra Tem outra Tem aquele Doverzinho Você quer acertar Você joga o dardo Você quer acertar ali E ele acertou bem No No mais Íntimo Do homem Imoralidade sexual Imoralidade sexual Nem precisa falar o que é Porque nós já sabemos Com abundância Nós já sabemos Aliás O que O que as mídias fazem É expor A imoralidade sexual Então é isso Não precisa ter comentário Vamos para Outra obra Que Da carne Que não deixa a pessoa ser salva Impureza E libertinagem Tem a ver com Sexo Mas tem a ver Com Mentira Tem a ver com Maldades Várias coisas Impureza Tem a ver com Pensamento Impureza É uma coisa pequena Eu quero te dizer isso Quando fala que Imoralidade sexual É um negócio Mais violento Mas quando fala Impureza É um negócio pequeno A impureza Qual é o problema Da impureza É Você já ouviu falar Da bola de neve Começa uma bolinha Vai rodando Vai rodando Vai rodando Aqui no Brasil Eu nunca vi neve Aqui no Brasil E nunca estive Num país que tem neve Mas eu só vi isso Por televisão Aquela bolinha Vai rodando Vai rodando Quando chega lá embaixo É uma bola imensa Passou em cima de casa De tudo Arrebentou com tudo A imoralidade São coisas pequenas Mas vão aglutinando Aumentando Ela vai aumentando Daqui a pouco Está um problema Tão grande Que não tem mais solução Não tem mais solução A maioria dos casamentos Acabam Ou acaba Por causa Exatamente de pecados Assim Pequenos Um pecadinho aqui Um errinho aqui Um desgosto ali Um probleminha aqui Quando o casal Veja Não suporta mais um a outro Então isso aqui Ele chama de Impureza Libertinagem Existe a liberdade E a libertinagem A pessoa usa a liberdade Para cometer atos libertinos Libertinagem abrange questões sexuais Mas também roubo As atitudes que ofendem Falta de respeito São muitas coisas Você nota Que ele não está falando Não é de roubar Matar Está falando outras coisas Bem diferentes E diz que não herda O reino de Deus Idolatria Quem é idólatra Não herda O reino de Deus Porque quem mora Dentro de um ídolo Que você sabe que o ídolo É o oco Quem mora dentro Desse oco São demônios Você já leu Segunda carta aos coríntios Então Lá explica Então A idolatria Não deixa a pessoa Entrar Ou herdar O reino de Deus Não deixa Isso é uma coisa Terrível Feitiçaria A feitiçaria É É mais conhecida Assim Em algumas cidades Ou em alguns becos Ou na Na África Muito conhecida A feitiçaria Feiticeiro Feiticeiro lá Poderoso Demais E você vê Hoje a África O O Fundo do poço Do mundo No certo sentido É a África Porque a feitiçaria Domina Demais Demais Olha outra coisa Que é a obra da carne Que não deixa a pessoa Entrar na vida eterna O ódio Você sabia que quem odeia É um assassino? Já leu Primeira carta De João Capítulo 3 Que quem odeia Seu irmão É um assassino? Então Não herda O reino de Deus Porque o ódio É produto Do assassino Quem odeia É um assassino Não tem Entrada Na vida Eterna É Depois Discórdias Discórdia Que coisa Discórdia Eu não concordo Com você Eu não concordo E esse tipo De coisa Faz a pessoa Perder A entrada Na vida Eterna Se diz Pastor Daniel Eu não concordo Com isso Então Essa é discórdia Está vendo? A gente não concorda Nem com a Bíblia Percebeu? O tanto que o negócio Vai longe A gente não concorda Com Deus Quantas vezes Está errado Mas por que Deus Deixa Nascer tanta criança Aleijada? Nós não estamos Concordando com Deus Está cheio de gente Assim Cheio de gente Assim E não consegue Entender Que o homem Fez isso Não foi Deus Que fez isso Não E o homem Vai ter que responder Aliás O Brasil Foi civilizado E sifilizado Por isso Nasceram Tantas centenas E milhares De pessoas Com defeitos Terríveis Porque Quem veio Descobrir o Brasil Foram os Homens cheios De sifilis Tirados das prisões Nas morras Da Europa E a pessoa Diz Por que Deus Deixa Se Deus É um Deus Tão bom Nós não estamos Concordando Com Deus Nós achamos Que Deus Não deve Permitir o ímpio Fazer as coisas E nós achamos Que Deus Deveria matar Logo esse ímpio Já nasceu Vai ser ímpio Mata Mata no nascedor Nós não concordamos Com Deus Discórdia Discórdia Não deixa o camarada Entrar na vida eterna Se homens Se homens Tira a pessoa Do caminho de Deus Que coisa A ira Aqui A Bíblia fala Sobre Salomão falava Sobre O iracundo O iracundo É aquela pessoa Que fica irada E que de fato Você conhece Gente assim Iracunda Não entra No reino de Deus Está escrito Egoísmo Hum Egoísmo 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 Eu queria te falar uma coisa Paulo Quando profetizou Sobre os últimos dias Ele disse Saiba uma coisa Meu querido Timóteo Que nos últimos tempos Os tempos serão muito difíceis Porque Porque os homens serão Egoístas Avarentos Tal, tal, tal A primeira palavra Que Paulo falou Foi Egoísta O egoísmo Rouba a vida Eterna De qualquer pessoa O egoísta E aí Quando toca em dinheiro Aí a coisa Fica feia Egoísmo É preciso Tratar disso Dissensões Facções Inveja Embriaguez Orgias E coisas semelhantes Não vou Ficar em um Por um Porque o nosso tempo aqui já Esgotou, né? Mas Preste atenção nisso aqui Embriaguez Rouba a vida Eterna De um homem Rouba o caminho do céu De um homem Você sabia que hoje Vende mais cerveja no Brasil Do que água, né? Do que leite Você sabe disso E quando chega Final de ano Eles vão para as portas Das fábricas De cerveja Cervejarias E até Supermercados E brigam entre si Brigam de tapa De burro De faca Porque Essa caixa é minha Essa caixa é minha Essa caixa é minha E nós estamos Vendo O aumento Vertiginoso Olha, eu quero te dizer uma coisa Quero morrer pobre Se eu tiver que vender Bebida alcoólica Para alguém Para eu ficar rico Não, não quero Não quero Não quero porque Eu não quero Eu não quero ser participante Disso Já basta Meus próprios pecados Que eu luto contra eles Eu não quero Existem outras maneiras De viver E eu não preciso ficar rico Não, então Eu não preciso É sério É sério É sério É muito sério Porque são coisas comuns E autorizadas pelo governo É muito sério A respeito das quais Eu já tinha dito Para vocês Não herdarão O reino de Deus Os que tais coisas Praticam Diz o versículo Número 21 Não herdarão O reino de Deus Então eu não estou Te criticando, querido Eu não estou Te criticando É apenas Eu estou lendo a Bíblia Eu estou dizendo É preciso ler a palavra de Deus Nós queremos É a vida eterna Não é verdade? É isso só Nós queremos A vida eterna É só isso Tá bom? Deus abençoe a sua vida Como a minha vida Como a vida Daqueles que estão Dentro desses versículos Terrivelmente Engajados No mal Deus nos abençoe Deus tenha misericórdia Compaixão Da nossa vida É isso que eu peço Para você e para mim E para quem realmente Amar o Senhor Obrigado Deus Porque o Senhor Está nos advertindo forte Obrigado Em nome de Jesus Amém Você assistiu aqui Você assistiu aqui no seu canal 10 Nossa programação religiosa Amanhã estaremos de volta no mesmo horário Muito obrigado pela sua audiência Pois o Deus da montanha É o mesmo do vale Não deixa o amor Não deixa o amor Meu amigo Que se acha no vale